Bom, mas vamos começar pelo começo, evidentemente, e tentar refletir sobre quem foi Demócrito e quem foi Epicuro e por que estes autores são tão importantes para a constituição do materialismo histórico dialético de Marx. Bom, para quem não sabe, Demócrito é um pensador pré-socrático, portanto, ele acredita-se tenha vivido ali na passagem do século VI, V a.C., quase um século e meio, dois antes de Sócrates, por isso que ele é um pensador pré-socrático, e o Demócrito era discípulo de um filósofo também atomista chamado Leucipo. O fato é que Leucipo e Demócrito conceberam a concepção atomista na Antiguidade. Em grego, átomo significa uma substância indivisível, não tem nada a ver com o átomo da química moderna, a gente sabe que hoje o átomo pode ser divisível, etc. Mas os atomistas acreditavam que tudo que constitui a natureza seria feita por átomos, átomos de madeira, átomos de ferro ou qualquer coisa do gênero. Eu não vou entrar muito nessa discussão, porque depois a gente vai gravar outros aforismos sobre os pré-socráticos em outro momento, e certamente cedo ou tarde eles estarão disponíveis, mas eu queria chamar atenção para o fato de que o próprio Epicuro, que é um pensador que viveu quase um século após Sócrates, ele já vivia num período de decadência das cidades gregas, viveu em Atenas, fundou um jardim, o famoso Jardim de Epicuro, onde ele dizia que a verdadeira virtude se realizava através dos prazeres corporais, os diferentes prazeres que esse corpo oferece, dormir, praticar o sexo, a boa alimentação, a boa bebida, dormir e assim por diante. Então, esses temas não são exatamente os que nos interessam aqui, certamente vocês vão ter gravações de outros tantos vídeos sobre a filosofia antiga, mas não é o que cabe aqui discutir. Mas o ponto principal que chamou mais atenção do Marx eram duas concepções tomadas como bem distintas sobre o que é o atomismo, e eu queria explicar isso para vocês com calma. Segundo a interpretação de Marx, Demócrito teria elaborado uma concepção que hoje a gente chamaria determinista do átomo. Porque o que acontece? Os atomistas vão dizer que não apenas a natureza é constituída de átomos, mas nossos comportamentos subjetivos e nossos sentimentos, como o bom, o mau humor, a alegria, a felicidade, também seriam guiados por átomos. É aí que está a grande questão. Então, o próprio Demócrito atribui-se a ele a ideia de que você sente dor, felicidade, alegria, tristeza, assim por diante, em função dos átomos que estão no nosso corpo e que direcionam esses sentimentos, prazer e seja lá o que for. Só que acontece que, segundo Marx, o Demócrito teria criado uma visão mais mecânica dos átomos, de modo que o ser humano e a sua subjetividade não têm controle sobre esses átomos. É isso que o Marx está tentando mostrar nessa tese mais materialista. Diga-se de passagem, mais epicuro, inclusive, vai dizer que a nossa vida termina com esta morte. Não existe alma, espírito, são átomos, simplesmente. Então, nascemos e morremos aqui. Mas, daqui a pouco eu falo de Epicuro. Mas o fato é que Demócrito, o que sobrou da obra dele não são obras completas. Isso aconteceu com a maioria ou quase todos os pré-socráticos. De forma que falta vestígios. O que a gente sabe, os pré-socráticos, e Epicuro não era pré-socrático, mas os pré-socráticos, autorizantes de Sócrates, todos eles são descritos, na verdade, pelos doxógrafos, que são pensadores, historiadores, filósofos, que tiveram oportunidade em antiguidade de lerem esses textos na íntegra e fizeram comentários sobre eles. Entre eles, Aristóteles fez comentários sobre os pré-socráticos. Mas as obras na íntegra, infelizmente, quase todas se perderam. Mas o que o Marx concebe de Demócrito é a ideia de que nós não temos controle sobre os átomos que regem os nossos sentimentos, os nossos afetos. É uma relação que hoje a gente chamaria de determinista. Ou seja, os átomos no interior do nosso corpo exercem tal influência sobre a nossa subjetividade que você se sente feliz, se sente triste e assim por diante. No entanto, Epicuro terá uma outra interpretação atomista. É isso que interessa ao Marx. Por quê? Porque, segundo a leitura de Marx sobre Epicuro, haveria uma margem para a liberdade humana. Uma margem para que a nossa subjetividade conseguisse reger esses átomos dentro de nós mesmos. A ponto que o ser humano teria a capacidade no convívio social. Era isso que Epicuro também descrevia. Você só é virtuoso diante do outro também. Você só encontra a felicidade convivendo com o outro. Por isso que ele vai escrever a carta sobre amizade, o Epicuro. Então ele vai dizer que essa é uma forma de prazer que a gente exerce através de uma certa liberdade. Então se você vai, de repente, a um restaurante com amigos, enfim, cultiva o amor com o seu relacionamento, tudo isso é uma forma de nós, livremente, manipularmos os átomos que circulam dentro do nosso corpo, de forma que a diferença entre Demócrito e Epicuro é esta. Demócrito, entre aspas, funcionaria de uma maneira determinista. Os átomos regem os nossos humores. Enquanto que, para o Epicuro, na realidade, os átomos são regidos pela nossa subjetividade. Existe algum grau, pelo menos, de controle e de restabelecimento ou rearranjos que a nossa subjetividade, a nossa liberdade faz sobre esses átomos. Existe algum grau, pelo menos, de controle e de restabelecimento